Está aberto o prazo para a renovação dos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre deste ano. Mais de um milhão de alunos deverão realizar o procedimento. Quem tem o FIES precisa renovar o contrato a cada semestre. A renovação pode ser feita de duas formas. Para os aditamentos simplificados, os estudantes precisam apenas confirmar as informações em um sistema informatizado do FIES, que foram repassadas pelas faculdades. Já no caso do aditamento não simplificado, quando há mudanças, como a troca do fiador, por exemplo, o aluno precisa ir até a agência bancária que assinou o contrato com toda a documentação para finalizar a renovação. O prazo para a renovação dos contratos vai até 31 de outubro, mas é importante que os estudantes façam os aditamentos o quanto antes para evitar problemas. A gente tem 1 milhão e 300 mil estudantes que vão fazer o aditamento. Então são 1 milhão e 300 mil estudantes, são mais de 1.600 instituições de ensino envolvidas e qualquer contratempo que ocorra no aditamento, o estudante vai ficar sem renovar o semestre. E se ele não consegue renovar o semestre, o FIES não vai pagar essa despesa para ele, ele vai precisar tirar do próprio bolso. Em caso de transferência de curso, de instituição de ensino ou de pedido de dilatação do financiamento, o prazo é até dia 30 de setembro. Só em 2017 foram 225 mil novas vagas no FIES e desde 2010, quando o programa foi lançado, 2 milhões e meio de estudantes aderiram ao financiamento. Em 2018, o programa irá abrir 310 mil vagas, sendo 100 mil sem juros para estudantes com renda mensal familiar per capital de até 3 salários mínimos. É uma oportunidade para esses estudantes, de ter uma carreira, de ter uma formação e contribuir para a família e para o país. Música Música